Asprezões! Anda pra cima dele e já fecha, GB, bora! Anda pra cima dele e já fecha, não é furo! Na boa, GB, na boa! Ainda mais, ainda mais! Eles que eu sou que me falam, eu mando pro CGB pro cara... CGB pro cara da grande espada! Asprezões! Asprezões! Vamos aí, GB, vamos aí, bora! Espera ele não, bora! Vai tudo! Isso aí, já tá! Vamos lá! Vamos lá! Como você tá fazendo? Tudo bem? Muito bem! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, só de baixo! Vamos lá! Bora, GB! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O gol! O gol, Fernandes! Esse jogo, JB, não espera não, bré. Vai buscar, irmão, vai buscar. Vai, 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 vai! Não tem nada aí não, hein, bicho. Não deixa ele grudar não, JB. Não tem vantagem aí não, gente. Não tem vantagem aí não, gente. A paz que a gente é gaúcha. Não tem vantagem aí não. Vamos lá, JB. É. Tem uns mais vamos lá. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É. Ele vai entrar, JB. A metade da luta agora. Bora, GB, tá na metade. Bora, bora, bora. Tem três minutos, GB. Aí, dá pressão, irmão. Tem que explodir, botar na meia e atacar o pé. Vambora. É o jogo, vambora. Vambora, tem o jogo, GB, tem o jogo. Agora, vai buscar, vai buscar já. Fecha direito isso aí. Não pode ficar fugindo, não, GB. Pode ficar fugindo, não, GB. Dois minutos, GB. Botam dois, botam dois. Vamos, antecipa, bora, bora. Vai buscar, GB. Vambora. Acredita, é a tu. Vamos buscar, GB. Vamos, mais. Vamos buscar, GB. Vamos, mais. Um, mais. Vamos, mais. Boa. Um, mais. Bora, um, mais. Bora. Vamos, mais bem, GB. Vamos, vamos. Vamos, mais, mais. Não para! Não para! Não para! Não para! Não deixe escorar, J.B. Não deixe escorar! Mantenha ele afastado, J.B. Mantenha ele afastado! Não para! Não para! Não para! Em seguida, não para! Vamos, para! Vamos, para! Vamos, para! Vamos, para! 40 segundos, J.B., vamos trabalhar! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.